Ó, sou cachorrona mesmo e na cama não pega nada Sou cachorrona mesmo e na cama não pega nada Vou te mama te olhando pra tu goza na minha cara Te mama te olhando pra tu goza na minha cara Então goza na minha cara, goza na minha Eu vou te mama te olhando pra tu Oi, tá ligado nesse papo, tá ligado nesse papo Me bate com o caralho, me bate com o caralho Oi, tá ligado nesse papo, tá ligado nesse papo Me bate com o caralho, assim ó E é que esse tonto não sabia já que fazia Não estava a tua altura e só te aburria Mas a sua combo de amigos não lhe dizia Que ela tinha sempre dormida Muito bem, muito bem, muito bem Esse cabrão queria ser vida, a comida Tu e eu sim somos iguales, todo o dia como animales Sucios pero como gales, parecemos imortales Aqui nos criamos como gallos en corrales Oíste, minano, eh? Llorando pra um, que se dado pra outro Llorando pra um, que se dado pra outro Llorando por uma, comiéndome a outra Llorando por uma, comiéndome a outra Llorando pra um, que se dado pra outro Llorando por uma, comiéndome a outra Llorando pra um, que se dado pra outro Llorando pra um, que se dado pra outro Llorando por uma, comiéndome a outra Llorando por uma, comiéndome outra Llorando por uma, comiéndome outra